Salve, salve, galerinha! Bem-vindos ao canal do Xerati. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E saiu o clipe novo do Agakiband. E um inscrito aqui do canal deixou no comentário lá me avisando que saiu o clipe. Faz uns três dias que saiu. E vamos dar uma ligada no som. Tá em japonês, cara. O nome. Que droga. Eu não sei falar japonês, me desculpe. I'm sorry, Japanese. Não consigo falar essa língua. E muito menos inglês. Estou jogando uns inglês aleatório aqui. Só para dar uma gastada. E é isso aí, galerinha. Vamos reagir a esse novo clipe do Agakiband. Em 3, 2, 1. Bora pro Redact. Agora eu vou te dar um novo clipe. Eu vou te dar um novo clipe. E eu vou te dar um novo clipe. E eu vou te dar um novo clipe. Deixe seu like, sua inscrição, ative o sininho e compartilhe com seu amiguinho. Já curti pra caralho já. Mano, só falta o Naruto sair ali do meio do mato ali. Muito anime o bagulho. Mano, não tem como. Eu adoro esse tipo de som, velho. Eu adoro esse tipo de som, velho. Mano, não tem como. Uau! Mano, que instrumento tem esse pé se enfiando, velho! O cara tocando tipo arpa! Mano, essa flota é muito foda também! Essa flota é muito foda! O cara tocando tipo arpa! 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 O cara é muito foda! O cara tocando tipo arpa! 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 O cara tocando arpa! O cara tocando arpa! Bras grandes deles assim! As linhas ali do som muito! Você tem que ouvir várias vezes! Pra você conseguir pegar tudo ali Todas as referências, tudo que eles estão passando E a parte do clipe também muito bonito, cara Os lugares que eles filmam são muito bonitos A forma que eles tratam essa parte cultural deles também é muito legal Ali a mina com a espada ali e tal Cara, a roupa dos caras é muito foda Que eles usam ali Toda a parte visual que eles trabalham ali Das tradições, eu acho muito foda E se você gostou também, deixe seu comentário Se inscreva no canal, ative o sininho E deixa seu likezão aí pra nós, beleza? Que é muito importante E se você não estiver inscrito Tem muita gente que tá assistindo e não tá se inscrevendo Vamos se inscrever aí pra ajudar a gente, beleza? Muito obrigado e até o próximo react